Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! É oficial o United ganha aí de presente de Natal um novo dono e também vou falar um pouco da declaração do Ten Hag pós-jogo e também esse rumor aí do Joshua Zirksi, o atacante do Bolonha. Parece coincidência, eu fiz um vídeo dele, eu acho que ontem. Mas não é muito bem o que o pessoal tá esperando. Vamos no assunto de cada vez. Mas antes, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser ajudar o canal, seja membro. Quem vai ser o membro de número 80, hein? Tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Valores anuais via o Pix, assim você ajuda e fortalece o canal. Lembrando, hein? Recado, anúncio de lives a partir de janeiro de 2024. Lives praticamente diárias lá na Twitch, tá? Twitch TV barra BC Futebol, lá participação com os membros e tudo mais. Então, seja membro. Vamos lá, cara. Oficial, ó. O Jim Ratcliffe comprou aí 25% das ações do United e também fez aí, ó. Proveu 300 milhões de dólares para futuros investimentos em Old Trafford. Belezinha? 300 milhões de dólares para dar uma reformada em Old Trafford que realmente tá precisando, cara. Tava vendo uns vídeos lá internamente falando. O negócio tá pegado no teatro dos sonhos, né? Tá virando praticamente um teatro dos ex-sonhos, né? Então, a situação tá complicada. Saiu uma notícia também que o negócio lá da revisão de comida, que a galinha tava crua. Meu amigo, tá complicado lá em Old Trafford. Enfim, foi anunciado aí o vendedor de xampu. Aqui fala o Ostein que os donos da Premier League agora vão aí aprovar o acordo, né? Que é dentro ali da Premier League, de seis a oito semanas. É o prazo aí para sacramentar 100%, né? Agora, aquela coisa, o Ratcliffe já comprou as ações. O Ratcliffe já tem controle esportivo do Manchester United. Agora vai para a aprovação da Premier League, que é mais uma burocracia. Vocês acham mesmo que nessa crise aí de órgão regulamentador, os caras vão barrar um britânico, principalmente comprando o Manchester United, um dos maiores clubes do país? Vocês acham mesmo que eles vão barrar? Não vão barrar, né, rapaziada? Tá azeitado aí o processo. Enfim, ó. Os executivos da Inels, o Davis Bracefort e o Jean-Clau Blanc vão se juntar à diretoria do United como parte da compra de 25%, né? E também 300 milhões em futuros investimentos em Old Trafford. Jean-Clau Blanc, esse cara aqui são os caras que vão trazer aí o diretor esportivo. Cara, o Jean-Clau Blanc, eu acho que ele vai ser o CEO, ele com certeza vai ser o CEO do Manchester United. Rapaziada, é bom deixar claro. O Jean-Clau Blanc aí, que eu chamo de Jean-Clau Van Damme, ele é o cara da parte esportiva negócio, tá? Negócio, marketing, todo aquele envelopamento ali. Então, aqui não é um público muito específico pra esse tipo de coisa, mas o que eu posso falar pra vocês é ele é um cara que vai melhorar o negócio, os negócios do Manchester United. que o carro forte é o futebol. Ele é um cara especializado nisso. Negócios no futebol. Marketing, finanças, hip, 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 hip. É, talvez, toda a parte estrutural de Old Trafford, ele vai estar ligado. É, CT, né? O novo CT, reformar o CT, melhorar as estruturas. Todo esse envelopamento do negócio futebol vai ser com ele. Ele e esse David Bracefort, esse aí eu não conheço. Esses aí que vão contratar um diretor esportivo ou pessoas pra tocar o futebol. Naquele vídeo que eles vão contratar um diretor esportivo, vamos ver se vai ser por Mítio. Tá saindo informação em tempo real, deixa eu ver esse aqui, ó. Ó, tá aqui fala, ó, que o... Esse Bracefort aí é o cara que vai ter mais input na parte esportiva, né? Tipo, esportiva é esportiva mesmo. O João Clonblanc é mais a parte negócio. Que fala, ó, estrutura de futebol, sobre o emprego do Tenrague e outras coisas que vão passar por ele. Belezinha? Que vão passar por ele. Então, gente, eles vão escolher o diretor de futebol, esses caras da parte de recrutamento, base. Esses caras aqui vão da carta branca pra realizar essas operações, belezinha? Vamos ver quem vai ser o diretor esportivo, belezinha? Aqui é a parte mais executiva, executivo. Mas, na veia ali do esporte, do futebol, eles vão contratar uma pessoa pra tomar de conta ou pessoas, né? Pode ser pessoas também. Belezinha? Jim Hatcliffe, nossa ambição é clara. Nós queremos ver o United de volta aonde ele pertence. No topo do futebol inglês e também no futebol mundial e europeu. Europeu e mundial. Como eu sempre falei, rapaziada, o Jim Hatcliffe, na teoria, ele tá maravilhoso. Beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. Entendeu? Beautiful. Ele vai... Tá, cara... Tá indo muito bem. Agora a prática que vem a prática, né? Gente, é bom deixar claro uma coisa. Nada vai acontecer do dia pra noite, tá? É bom deixar isso muito bem claro aí pro pessoal. Pessoal achar que vai chegar a 10 contato... Cara, é um processo de estruturação, reestruturação, de organização. O tanto de gaveta que os caras vão puxar e vai sair fantasma. Então, ó... Respira. Conta de 1 até 10. Vamos dar um tempo aí pro vendedor de shampoo e a diretoria dele trabalhar. Obviamente a gente vai estar de olho aí, passo a passo, nos movimentos, avaliando, opinando. É... Mas, cara, vamos dar um tempo pros caras. Os caras vão chegar nesse... Nesse caos aí que é o United e não vão... Não vão chegar estalando os dedos e melhorando tudo. Calma, belezinha? Calma. Mas, enfim. Vamos ver o que é que o vendedor de shampoo apronta pra nós aí. Enfim. Antes de falar de Ten Hag, sai esse rumor aqui, ó... Do Christopher Mitchell. Girassi não é um alvo pro United. Ao invés disso, o Joshua Zicksy do Bolonha moveu para o topo da lista de desejo. Enfim. O Baia tem uma cláusula de recompra dele, né, e tudo mais. A multa dele com o Bolonha é de 40 milhões de euros. Belezinha? 40 milhões de euros. Rapaziada. Aqui, ó... Eu fiz esse vídeo, ó... Aqui no YouTube diz um dia atrás. Foi ontem mesmo, né? Foi ontem? Foi na sexta. Foi na sexta. Foi na sexta. Ó. Fiz esse vídeo, ó... Joshua Zicksy é tudo isso mesmo e o que não falam do Bolonha, do Thiago Mota. Belezinha? Vou deixar esse vídeo aí na descrição falando do Zicksy. Belezinha? Eu acho difícil... É... Olha que legal. Eu acho difícil. Belezinha? Pode ser que seja verdade, mas para o meio do ano. Meio do próximo ano. E não acho que o Zicksy seja a solução não, cara. Mas, enfim... Falando mais dele, tem esse vídeo aqui, ó... Eu vou deixar esse vídeo na descrição falando do Joshua Zicksy. Enfim, o Ten Hag. Essa declaração que deixou todo mundo puto, né? Nós fomos dominantes, mas a gente não fez gols. Nós tivemos em total controle com e sem a bola. Nós não demos nada para eles até o minuto 72. Depois a gente desligou. Cara... Quem viu o pós-jogo, eu falei exatamente isso. Eu não... Eu não... Eu só não usaria controle total, né? Dominante. Eu acho que esse aí foi uma hipérbole. Algumas coisas que me parecem, cara. Ele não quer expor mais a galera. Quer dizer, ele não quer expor a galera. Falar mal e tudo mais. Ele não é leso. Ele viu o jogo que ele viu. Você vê aqui o United, ó... O XD do United foi 1.03. Se você tirar aquela chance do Garnacho, que foi 0.68, ficaria com o XD de 0.40 praticamente. Ou seja, não criou nada. Não criou oportunidades de gol. Aí está o Hoyland virando piada na Inglaterra. Mas a bola não chega para o cara. E também tem a questão que ele... Que ele, como posso falar... Ele está tentando fazer um jogo meio errado. Que é trombar muito com o zagueiro. E que não é um jogo muito bom para ele na Premier League. Ele tem que explodir para fugir do zagueiro. Para explodir em velocidade. O entendimento também dos pontas com ele também é muito ruim. Então, de verdade, eu acho o Hoyland muito mais... Novamente, ele não é um jogador pronto. Eu falei tudo isso quando ele foi contratado. Ele não é um jogador pronto. Vai demorar. Mas ele é um pouco vítima. Nessa parte criativa, gente... O estilo de jogo não ajuda. Mas ontem, por exemplo... Quando ele fala aqui, ó... Nós... E sem a bola. O United teve posse de bola. Mais até 65% de posse. E o Bruno Fernandes, ó... Olha o X6 do Bruno Fernandes. 0-11. Ele não participou muita coisa. Ontem eu critiquei bastante o Bruno Fernandes. É o tipo de partida que precisa mais dele. Precisa mais do Bruno Fernandes. Mas esse tipo de declaração... Ele o quê? Protege o elenco. Ele protege o elenco. E deixa a torcida puta. E essa declaração aí pegou muito mal. Agora... Pelo menos, cara... Defensivamente, parece que o time tá... Apesar de tá jogando com um zagueiro da base... Um zagueiro que tava treinando de favor... É o time que tá pelo menos... Melhor. Agora, ofensivamente, é complicado, cara. Ofensivamente, é complicado. E, cara... Próximo jogo, rapaziada. Próximo jogo... É só o plano, viu? É só o plano. Deixa eu ver se tem alguma informação nova aqui... Não nada de novo, não. É isso, rapaziada. Tamo junto. Novo dono. Seja bem-vindo. Jim Ratcliffe. Vulgo. Vendedor de shampoo. E, cara... Tem rag contra um homem com plano. Vai ser um jogo legal. Tchau. Tchau. Tchau.